Muito boa noite, estamos hoje aqui recebendo o professor doutor Otávio Luiz Rodrigo Júnior, que vai ministrar a aula magna do segundo semestre de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Direito Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão, com a palestra Neoconstitucionalismo e Direito Físico, elementos para a crítica de conceitos. O professor Otávio Luiz é professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito Largo do São Francisco da Universidade de São Paulo, é coordenador da área de Direito da CAPES, é membro do Conselho Superior da CAPES, é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, é livre docente em Direito Civil da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, USP, é pós-doutor em Direito Constitucional Nacional pela Universidade de Lisboa e em Direito Comparado, na condição de pesquisador visitante como bolsista da Sociedade Max Blanco, é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, é de toda a revista de Direito Civil Contemporâneo, da Thompson Reuters, é coordenador da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo, possui linhas de pesquisa em Direito Civil, especialmente no Direito dos Contratos e na Teoria Geral do Direito Civil e em Direito Constitucional, na questão das relações entre direitos fundamentais e da autonomia privada, foi adjunto do advogado-geral da União, consultor da União e conselheiro e diretor da Agência Nacional de Telecomunicações Anateu. Para nós que fazemos o mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, é uma honra ter conosco o professor Otávio Luiz Rodrigo Júnior e com essa breve apresentação de um currículo que nós tivemos que resumir em razão da sua vasta experiência, da sua larga publicação, nós temos a honra de passar-lhe a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, caro amigo professor Roberto Veloso, cumprimento por seu intermédio todos os integrantes desta mesa virtual, todos os docentes, todas as docentes, todos os docentes do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão, cujo layout eu tive a oportunidade de colocar agora na tela, homenageando essa sede histórica dessa instituição que hoje é o locus do programa de pós-graduação, depois de uma belíssima reforma que foi conduzida pelo professor Paulo Roberto, que eu também cumprimento muito enfaticamente. Meus cumprimentos aos nossos docentes do programa de pós-graduação em Direito da graduação e dizer que tenho, pela instituição, pelo grande Estado do Maranhão, que é uma das unidades da federação mais importantes, seja do ponto de vista histórico, pela formação da nossa nacionalidade, seja por suas riquezas intrínsecas, pela qualidade do seu povo, refletido em sua literatura, em seus políticos, militares e todas essas pessoas que ajudaram a construir o Brasil em diferentes séculos. minutos. Na condição, portanto, de convidado virtual desse programa, apresento-lhes a minha saudação. A minha aula de hoje tem por título Neoconstitucionalismo e Direito Civil – Elementos para a Crítica de um Conceito. Qual é o meu objetivo hoje? Eu tenho como ambição, na hora de hoje, tratar de dois aspectos que eu reputo dos mais relevantes. O primeiro é discutir o que seja, efetivamente, o papel do formalismo no direito privado, o debate entre formalistas e substancialistas. Apresentando esse debate inicial como foco de uma crise que começa nos anos 60 do século XX e atinge em cheio o direito privado nos anos 80 e, até hoje, por culpa de nós também, nós civilistas, é um legado que nos prejudica em termos de diálogo com as demais disciplinas. O segundo objetivo é também colocar um debate sobre o positivismo jurídico e o jujnaturalismo. que esteve muito em voga até os anos 90 e que está na raiz de uma palavra chamada, expressão chamada pós-positivismo. Vamos tentar esclarecer o que vem a ser esse pós-positivismo, se ele realmente é um conceito operacional, se é tudo aquilo que dizem que ele é. E, finalmente, enfrentaremos um outro termo, o neoconstitucionalismo, que é profundamente popularizado na doutrina, na jurisprudência, e tentaremos criticar esse conceito como uma espécie de ponto-chave da minha fala, que se conecta com questões como ponderação, como técnicas de interpretação do direito privado e das relações do direito privado com a Constituição. Portanto, são esses os três grandes capítulos da minha apresentação. Eu começo, senhoras e senhores, com uma retomada de um problema que é pouco compreendido, muitas vezes, quando nós estamos falando do direito privado e a discussão sobre a sua atualidade, a sua contemporaneidade diante dos fenômenos sociais. Basicamente, nós vivemos, até a segunda metade do século XX, um embate entre duas grandes maneiras de pensar os conceitos, as artes, as ciências e a técnica. Uma disputa entre formalistas e substancialistas. Isso é tão antigo quanto a própria humanidade. Isso é tão forte, tão arraigado na condição humana, que nós vamos encontrar na própria Bíblia, mas especificamente nos Evangelhos, passagens de condenação ao formalista. O símbolo dessa crítica ao formalista está em passagens como o Evangelho segundo São Mateus, quando ele compara o fariseu, um sinônimo de hipócrita, conhecido por orar em pé nas esquinas e nas ruas, a fim de ser visto e reconhecido, assumindo, através de práticas exteriores, como o jejum, o abatimento, a tristeza, uma devoção a Deus, que, segundo o próprio Cristo, seria figurativamente o sepulcro caiado, algo podre por dentro e, por fora, uma aparência de ausência de marcura. Portanto, esse debate entre um formalismo estéreo e um substancialismo cheio de vida é profundamente antigo. Nessa chave, nós vamos encontrar uma apresentação do formalismo no século XIX como sendo, e esse é um dos aspectos nos quais o direito civil mais compadece, como sendo o auge do formalismo no direito, através de uma expressão que seria o legalismo. E aqui é evidente que a gente vai ter de fazer uma distinção. Muitas pessoas confundem o legalismo com um movimento científico chamado positivismo. Inclusive, associam de tal modo o positivismo ao legalismo, ignorando que o positivismo legalista foi apenas uma das expressões do positivismo. E aqui eu tenho a imagem de Jean Valjean Cosette e o inspetor Javert, personagens centrais do romance francês de Victor Hugo, Os Miseráveis. A história de um condenado das Galés, que recomeça a vida, torna-se prefeito da sua cidade industrial, e é perseguido pela autoridade da lei, simbolizada pelo inspetor Javert. E que, ao final, em uma espécie de curto-circuito emocional, espiritual, e até um curto-circuito da época, ele termina se matando, porque ele não consegue compreender como alguém tão bom quanto Jean Valjean consegue não ser alcançado pela lei. Esse é um outro ponto que demonstra essa preocupação que extrapola as fronteiras do direito para chegar à literatura, à alta literatura do século XIX. E, então, nós também podemos projetar esse debate em outras áreas, como disse eu, na ciência, na técnica e na arte. O formalismo, na estética, eu, por sinal, estou aqui, Roberto, de colete, não imaginava, nem queria falar hoje dessa forma, vestido assim, mas vem bem a calhar com o exemplo que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, que eu lerei no slide seguinte, traz. E aqui ao lado é uma imagem barroca, os santos de roca, que são cobertos por vestes muito opulentas, mas que, quando os delas são despidos, são esses objetos de madeira completamente destituídos de qualquer beleza. Aqui é um contraponto entre o formalismo e o substancialismo. O que o Junqueira vai dizer numa passagem belíssima? Do ponto de vista antropológico, o homem não é uma mente que tem um corpo, ele é, ele todo é corpo. O racionalismo iluminista, que deu origem à concepção insular, corresponde visualmente à figura do homem europeu, o terno que veste, deixa-lhe à mostra somente a cabeça e as mãos. Razão mais ação ou vontade. O resto do corpo é a parte oculta do iceberg. A natureza física, cuja essência, no homem, aquela filosofia ignora. Essa parte do corpo, entre parênteses, observamos que insensivelmente o corpo é pensado por nós, muitas vezes, a europeia, como parte do nosso ser, que não é a cabeça. Essa parte do corpo, repetimos, é considerada uma máquina ou um mecanismo tido pela mente. Em ouro preto, há, em algumas igrejas, santos de roca, da época do iluminismo. Essas imagens também servem muito bem para ilustrar a concepção insular da pessoa humana. Somente tem cabeça e mãos. O resto é roupa. Não deixa de ser curioso observar que essas imagens não são apreciadas pelos brasileiros. é claro que elas não correspondem à nossa formação africana e indígena, que valoriza o corpo e a vida. Recomendo muito a leitura desse texto do meu querido orientador, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, A Caracterização Jurídica da Dignidade Humana, uma crítica muito profunda ao conceito de dignidade humana utilizado no direito privado. Essa crise do formalismo, ela vai se apresentar na estética, na gramática, na música. Temos aqui o que seria o auge de um estilo musical pautado pelo formalismo e que hoje ele vai sendo substituído basicamente lá a partir do final dos anos 60 de diversas formas. Só que esse formalismo existia e existe sob diversas formas. O formalismo lógico, o formalismo matemático, o formalismo gnosiológico. Nós temos, portanto, uma impregnação do formalismo em diversas áreas do conhecimento. Mas, mais do que isso, nós vamos encontrar uma tempestade, a tempestade dos anos 60. E essa tempestade dos anos 60, simbolizada aqui, à nossa direita, por o Woodstock, e à nossa esquerda, por esses belos exemplos da mudança da moda nos anos 60. Um dos estilos de vestir muito interessante, o professor Roberto e eu, não é, professor Roberto? Nós não nos enquadramos muito aqui nesse estilo, mas ele foi considerado o auge da elegância nos anos 60. Então, houve, e isso é muito significativo, uma crise generalizada do formalismo. O abandono dos trais formais, da linguagem culta, da música dita, erudita, alteração de comportamentos socialmente aceitos, tudo isso vem a reboque de uma crise do formalismo. Eu lembro que, quando estudava gramática, havia um conceito de certo e errado. Hoje, não se fala mais assim, se diz que há uma observância ou não da norma culta, ou mesmo há uma liberdade no uso da língua que não seguiria também esses padrões modernos. E, nesse aspecto, nós vamos ter a partir dos anos 60 uma superação de um debate entre positivistas e justnaturalistas. Quem se graduou em direito até meados dos anos 90 conheceu muito fortemente essa divisão entre filiados à escola do positivismo jurídico, filiados à escola do naturalismo, do justnaturalismo. nós temos professores no Maranhão que discutiam isso, debatiam isso com a violência de integrantes de torcidas organizadas de time de futebol. As pessoas eram qualificadas como positivistas, como justnaturalistas, até de maneira um tanto quanto depreciativa de um pelo outro. A partir de muito recentemente, de poucas décadas, esse debate passa a um outro patamar. O justnaturalismo é francamente abandonado e hoje nós temos um debate entre positivistas e não positivistas. Este é o debate do nosso tempo, refletido em um número imenso de escolas jurídicas e movimentos jurídicos. Por que eu coloco movimentos? Porque eles nem se autodenominam de escolas. Então, eu tenho a disputa entre procedimentalistas e substancialistas, neo-jusnaturalistas, o neo-institucionalismo de Ota Weimberg, os critical legal studies nos Estados Unidos, com o Mangabeira Unger, o nosso conterrâneo, Duncan Kennedy, o movimento fortíssimo dos Estados Unidos, do Law and Economics, com o Calabrese, com o Ronald Coase, com o Posner, uma teoria feminista do direito, teoria da diferença racial, teoria do raciocínio jurídico, direito à literatura, direito ao multiculturalismo. Portanto, há uma explosão de escolas jurídicas e de movimentos que tentam interpretar o direito para além daquele debate que nós vivemos até os anos 90, que ainda era muito forte entre juiz naturalistas e juiz positivistas. Lembrarmos que, no Brasil, dos anos 90, tínhamos, talvez como o maior líder da escola jurídica naturalista do nosso país, o professor Arnaldo Vasconcelos, discípulo de Carlos Costi, o grande autor da teoria egológica na Argentina, e, por outro lado, nós tínhamos uma forte representação da escola positivista, tanto na Universidade de São Paulo, quanto na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São tempos que já passaram e que, de certo modo, hoje são confrontados com um grupo muito mais amplo de movimentos e escolas. Eis que parece ser algo absolutamente dominante o conceito de neoconstitucionalismo. Quando alguém quer dizer que é contrário ao positivismo, contrário ao passado, contrário ao formalismo, contrário aos códigos, contrário ao direito privado, a uma série de expressões e de palavras que nós vamos identificar, essa pessoa ou esse movimento ou essa doutrina ou mesmo esse acórdão vão se autodeclarar como neoconstitucionalistas. Afinal de contas, o que é esse tal, esse certo neoconstitucionalismo que, paradoxalmente, traz para si autores tão diferentes como Ronald Dworkin, este cavaleiro aqui, Robert Alexey, o grande Robert Alexey, que hoje na Alemanha tem perdido muito da sua influência, mas ainda é um nome de grande relevância, Zagrebelsky, juiz do Tribunal Constitucional italiano, e Santiago Nino, o falecido, precocemente falecido professor da Universidade de Buenos Aires. Todos esses nomes, em geral, são associados ao neoconstitucionalismo. O problema, e aqui já faço um spoiler da minha fala, é que eles, considerando aqui que há dois mortos e dois vivos, eles jamais imaginaram-se como neoconstitucionalistas. Se eles fossem apresentados a eles mesmos como neoconstitucionalistas, tomariam no binho um susto ou ficariam muito indignados. Eu tenho uma expressão que vai surgir na Universidade de Gênova em 2001, portanto, ela completa este ano 20 anos, elaborada numa tese de doutorado da professora Suzana Pozzolo. E ela, na sua qualificação do neoconstitucionalismo, em que ela descreve o que seria o neoconstitucionalismo, ela coloca um grupo variegado de autores. Alexi, Dworkin, Nino, Zagrebelsky, Atienza, todos esses são considerados por ela como neoconstitucionalistas. qual é o grande problema dos caros amigos romanos compatriotas? Eu fui pesquisar onde essa expressão é utilizada, muito pouco na Itália, muito pouco na Espanha, com alguma utilização no México, mas grandemente, quase que exclusivamente no Brasil. Isso já é um indício de um problema, de um problema significativo. Por quê? Porque é uma expressão que não existe o neoconstitucionalismo com a acepção dada pela professora Pozzolo e popularizada no Brasil em países como Alemanha, França e países de língua inglesa como o Reino Unido da Grã-Bretanha e a Holanda do Norte, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos também já referido aqui, Holanda. Os grandes centros do pensamento jurídico contemporâneo não trabalham com essa categoria neoconstitucionalismo. Existe um New Model of Constitutionalism ou New Constitucionalism que são expressões que não têm qualquer conexão com a expressão neoconstitucionalismo. Portanto, o que seria esse neoconstitucionalismo? como ele é compreendido no Brasil. É um constitucionalismo renovado que surge no Segundo Pós-Guerra baseado pela supremacia de princípios constitucionais, especialmente a dignidade humana, a força normativa da Constituição, que é algo que me causa profunda espécie. Só esse termo me daria a oportunidade para uma conferência de uma hora para dizer o que não é a força normativa a partir da própria obra de Conrad Hesse, na qual não tem absolutamente nada do que dizem sobre a força normativa da Constituição naquele livro, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas e os poderosos tribunais constitucionais do pós-guerra. Mas por que o neoconstitucionalismo vai triunfar no Brasil? Porque ele não é um conceito monolítico, ele não corresponde a um construto elaborado por um chefe de escola ou vinculado a uma escola jurídica em particular. Portanto, ele pode ser, por sua plasticidade, apropriado por qualquer um. Segundo, ele tem um número exponencial de profetas e ainda mais um número grande de créditos. Todos de algum modo se sentem representados, ainda que de modo parcial, pelo neoconstitucionalismo, porque não há como estabelecer acordos semânticos em torno do conceito. Ele é tão plástico e, ao mesmo tempo, tão vazio que cabe em todos debaixo do seu guarda-chuva. Nessa chave, o professor Streck vai dizer que, nesse sentido, torna-se necessário afirmar que a adoção do nome Iuris neoconstitucionalismo certamente é motivo de ambiguidades teóricas e até de mal entendidos. Em síntese, concluindo a primeira fala, pelo capítulo da minha fala, nós estamos diante de um conceito guarda-chuva e que não é um referente teórico internacional. Ele acabou criando uma espécie de força semântica no Brasil, mas que significa tudo e, ao mesmo tempo, nada significa. Vamos para um conceito irmão do neoconstitucionalismo, que é o pós-positivismo. E, a partir de agora, nós vamos tentar entender o que é esse tal de pós-positivismo. Quando fui me ocupar desse tema, eu tentei, como é um expediente ordinário nessas questões, identificar no cenário internacional os referentes. E aqui eu faço um pequeno esclarecimento ao professor Roberto, às professoras, às professores. Não me coloquem em uma armadilha intelectual atribuindo-me o pensamento seguinte. Não está na literatura internacional não serve. Nós somos subservientes a um pensamento jurídico internacional. Não é isso que eu estou a dizer, por favor. É perfeitamente possível criar uma doutrina no Brasil e tentar exportá-la. Porque, meus amigos romanos compatriotas, o direito, muitas vezes, se comporta como um produto elaborado em países e exportado a um verdadeiro imperialismo de ideias em todo o mundo. Há países produtores e países que são consumidores de ideias jurídicas. E essas ideias entram em embates, elas entram em guerras. Isso é algo muito interessante. Da mesma maneira como existem guerras comerciais, guerras ideológicas e guerras atômicas, guerras militares convencionais, existem guerras por escolas jurídicas. Então, não quero dizer que o Brasil não possa desenvolver uma doutrina própria. Nós fizemos isso no século XX, por exemplo, e é preciso registrá-lo, na chamada Escola Culturalista de Miguel Reale, a célebre Teoria Tridimensional do Direito. Nós vamos para o México com recasem a lógica do razoável. E aqui estou falando apenas de países capitalistas periféricos. Eu tenho o Carlos Costa com a Teoria Egológica do Direito, Santiago Nino, países do Terceiro Mundo que conseguem exportar produtos intelectuais. Não é isso. A minha crítica, e esse é o ponto, por isso que estou buscando sempre o referente internacional como uma espécie de teste dessas ideias, é que, primeiro, como já dito em relação ao neoconstitucionalismo, é um conceito vazio, e ele invoca uma aparente autoridade internacional que não existe. Esse é o ponto da minha crítica. Não há qualidade no conceito e, para além disso, ele não tem qualquer referência com uma experiência internacional que permita uma comparabilidade sobre a bondade ou não das ideias dessa escola. Outro exemplo, portanto, é o pós-positivismo. Uma criação aparentemente nossa e que não tem qualquer referência, não tem qualquer comparabilidade com a expressão pós-positivismo desenvolvida em três acepções diferentes. A primeira acepção de Karl Popper. Karl Popper foi um dos grandes cientistas da ciência, portanto, ele é um epistemologista do século XX. Ele é fruto, ele é um austro-húngaro naturalizado britânico, autor de um livro célebre, Conjecturas e Refutações, que foi muito lido no Brasil até o início dos anos 2000. E ele foi de uma geração muito influente como Thomas Kuhn, que até na linguagem vulgar ele é muito usado, mas tendo sempre encontrado essa expressão mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma veio de uma ideia de um epistemologista, de um cientista da ciência, que foi Thomas Kuhn, filósofo da ciência, como ele preferia se qualificar. E o que esses autores vão usar como expressão pós-positivismo? É basicamente o seguinte, o positivismo tem um método de apreensão do saber, um método de produção do conhecimento. O positivismo entende que é possível nessa relação de produção do conhecimento que o sujeito cognoscente em relação ao objeto cognoscível, portanto, o cientista diante do objeto que ele vai investigar, o biólogo com a amostra laboratorial que vai encontrar no microscópio, o cientista social que vai fazer uma pesquisa de campo em uma favela, por exemplo, o professor de direito que vai fazer uma pesquisa sobre o direito de propriedade, sujeito cognoscente, objeto cognoscível, esse sujeito tem um distanciamento em relação ao objeto que ele investiga. Isso invoca uma noção de que eu tenho uma certa imparcialidade, neutralidade como cientista. E esse foi um conceito muito criticado porque era a base do positivismo. Os autores como Popper vão dizer que há um positivismo mais moderno, a gente poderia usar uma linguagem que é mais contemporânea, um positivismo 2.0, uma atualização do software. E esse positivismo 2.0 seria o pós-positivismo. Nesse sentido, o pesquisador deveria buscar a verdade científica por meio de conjecturas. E essas conjecturas seriam depois refutadas num processo contínuo de crítica e reformulação das hipóteses. E desse modo, a realidade seria apreensível basicamente de maneira imperfeita, de maneira probabilística, fazendo com que o pesquisador tente controlar os seus vieses e não deixá-lo expresso, não deixá-lo expresso na pesquisa. Mas todo mundo tem um viés e é difícil entender que um pesquisador esteja absolutamente neutro diante do objeto que ele pesquisa. Então, se eu sou um pesquisador de esquerda e eu sou um jurista, isso pode ter um impacto grande numa pesquisa que eu faço sobre uma favela. Se eu sou um biólogo e eu tenho como pauta na minha vida privada a defesa dos direitos dos animais, eu sou um vegano, isso vai ter um impacto na minha pesquisa. E o que o Popper diz? Não tem como evitar isso, essa ideia do positivismo de que há uma neutralidade científica isso não é mais hoje aceito. O que eu tenho que fazer é tentar controlar esses vieses. Como é que eu faço isso? Bom, uma das coisas é eu declarar na minha pesquisa que eu sou vegano, que eu sou filiado ao Partido Comunista, que eu tenho, por exemplo, carro movido a combustível fóssil, que eu recebi financiamento de uma companhia americana. Isso é uma maneira de identificar o viés. Isso seria o pós-positivismo, um positivismo 2.0. Uma segunda acepção é uma acepção de um grande filósofo do século XX, Neil McCormick, um escocês, está aqui a foto dele. e eu gosto muito desses slides, Roberto, porque muitas vezes dá para você apresentar aos alunos a face de quem tem aquelas grandes ideias. Às vezes são autores cujos nomes são muito distantes da nossa realidade, então isso é uma maneira de aproximar o pensamento do autor à realidade dos alunos. Neil McCormick vai tentar estabelecer uma posição em um debate que é central para a filosofia do direito no século XX, que é a separação entre direito e moral. E ele vai tentar dizer que no positivismo clássico o direito não era contaminado pela moral, mas que ele usa isso em uma frase do seu livro, eu tenho a possibilidade de contaminar alguns elementos das instâncias de validade da norma por instâncias axiológicas. É isso que ele está falando, basicamente isso. Ele usa essa expressão em um parágrafo, não mais do que isso, e tem só esse sentido. É uma discussão sobre a possibilidade da contaminação do direito por elementos meta-jurídicos. Terceira excepção, que não é muito popular, não é muito conhecida, desse professor alemão, o Friedrich Miller, veio muito ao Brasil, vinha muito aqui nos anos 90, é muito popular, tem uma atria estruturante do direito traduzida para o português, publicada na revista dos tribunais. Basicamente, a expressão pós-positivismo que a gente vai encontrar na obra dele, Nar positivismos, é o único autor, o único a gente não pode falar, mas digamos que ele é talvez o único autor alemão que trate dessa expressão, porque ele criou uma separação entre norma e texto normativo. Mas isso não tem nada a ver com o direito fundado em princípios e normas ou constitucionalização do direito, nada a ver. Ele apenas tentou desenvolver uma acepção própria do que é pós-positivismo através de uma constituição chamada teoria estruturante. Em suma, nós não temos como definir o que é pós-positivismo pela afirmativa. É o que a gente pode dizer o que não é o pós-positivismo. Nenhuma dessas três acepções são acepções referentes, acepções que têm capacidade de ser controladas internacionalmente, se colocar num debate internacional que não tem nada a ver com o que eu chamo de pós-positivismo à brasileira. Esse pós-positivismo que a gente vai encontrar muito nos textos, na verdade, é um conceito sem qualquer fundamento teórico respeitável. Fica difícil, inclusive, de você atacá-lo, porque o único objetivo dele é atacar um espantalho, que é o velho positivismo cansado de guerra. Então, a gente vai encontrar muito aí em emendas que o pós-positivismo é uma superação do positivismo, que é uma superação do juiz boca da lei, que, enfim, é uma coisa completamente sem fundamento. E o mais grave é que esses autores, o Nino, o Zagrebelsky, o Dworkin, o Alexi, nem saberiam se fossem chamados na rua de neoconstitucionalistas ou pós-positivistas do que isso se trata. É muito curioso. Agora eu vou para outro capítulo da minha fala, que é o terceiro capítulo mais ligado à ideia do direito civil nesse contexto. Como o direito civil se relaciona com esse problema. E aqui eu tenho a imagem do recém-falecido professor Michael Stolais, grande professor Stolais, o professor Joachim Huchert, da Universidade de Frankfurt, e o professor Reinhardt Zimmermann, da Universidade de Hatsbona, que foi meu supervisor no estágio pós-doutoral no Instituto Max Planck, do qual ele é diretor. E aqui eu tenho um tema interessantíssimo, que vocês também já devem ter ouvido falar, lido, ouvido, a história do juiz, boca da lei e outros desvios jurídicos históricos. Eu tenho aqui uma capa do livro do Huchert sobre Savigny, em que ele mostra a evolução, uma espécie de árvore genealógica da importância do direito civil para o desenvolvimento da metodologia do direito, a teoria do direito, a filosofia do direito do século XIX e século XX. A gente começa com Savigny, de onde tudo parte, de onde tudo começa, e vamos chegar a nomes como Miller, como Toivner, como Canaris, como Hüters, grandes teóricos do nosso tempo. Nesse aspecto, Stolais, aquele professor que estava lá recebendo a condecoração, ele tem uma visão interessantíssima, que é basicamente uma explicação que é perturbadora sobre o que é o tal do juiz boca da lei. E ele vai dizer o seguinte, olha, o juiz pré-revolução francesa, que é descrito no espírito das leis de Montesquieu e vai aparecer na obra de Montesquieu pela primeira vez, esse juiz boca da lei, na verdade, ele era uma espécie de longa-manos do soberano. portanto, o juiz ele era um indivíduo que falava a lei, pronunciava a lei como se ele fosse a boca do rei, do imperador, do monarca. É só isso. Ele não era um autômato que reproduzia o texto da lei sem qualquer contribuição, não é isso. ser boca da lei, segundo Stolars, é uma descrição que não implica ser a interpretação judicial inútil, mas tão somente que o direito, em sentido mecânico, contém soluções para tudo, e o juiz desempenha o papel de uma boca da lei para dizê-lo em voz alta. Então, nesse sentido, a metáfora de Montesquieu não quer dizer que o juiz não poderia se desviar, por exemplo, de um texto normativo, nunca significou isso. Ele apenas vai descrever a relação entre o monarca e o judiciário através de uma metáfora, simplesmente isso. E a prova, Stolars, assim o demonstra, é que praticamente nessas sentenças do antigo regime não havia citação da lei. Não havia citação da lei. Era muito baixo o uso de textos normativos. Basicamente, se citava o direito romano, máximos da experiência, algum outro autor. era uma sentença livre em termos de fundamentação. É algo curioso. E virou o juiz boca da lei um conceito aplicado ao positivismo legalista. É uma coisa realmente absurda. Outra coisa que o professor Zimmermann combate e é algo que o direito civil sofre muito até hoje está dito neste fragmento da obra do professor Zimmermann. Naturalmente, muitas coisas da história do direito privado de Fieca, grande Fieca, um autor muito famoso que formou a história do direito privado contemporâneo, nazista, diga-se de passagem, estão ultrapassadas. Isso é talvez especialmente evidente para o século... Faltou um E aqui, evidente para o século XIX e início do século XX. Nós temos hoje uma outra ideia de Purta, o grande discípulo de Savigny, Winscheid, e uma ideia mais precisa de Savigny e das influências por ele cunhados. Nós não consideramos mais o século XIX como uma época do liberalismo sem limites, o positivismo como coveiro da nossa cultura jurídica, o legislador da virada do século como insensível diante das tarefas sociais do direito. Isso é uma visão contemporânea sobre esses temas, não é algo de 50 anos atrás, é de agora. É uma nova visão desses temas. E aqui no Brasil, eu trago para vocês um estudo que foi publicado na revista Direito Civil Contemporâneo. Temos o desembargador Paulo Velten, nosso querido amigo, professor da casa, que é nosso conselheiro da revista. Vejam que coisa interessante, foi feita uma pesquisa empírica, foram lá aos arquivos da primeira vara cível da comarca do Rio de Janeiro, no Império, até o início da República, de 1840 a 1915, época que é o auge do chamado positivismo jurídico. O que esse pesquisador concluiu? Olha como é impressionante quando a gente faz uma pesquisa a fundo. O professor Gustavo Siqueira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 70% dos processos desse período, 75 anos, não havia menção à lei, doutrina, decisões judiciais. Os argumentos eram praticamente fácticos. 80% das vezes nas quais as ordenações do reino, o grande conjunto de normas que o Brasil recepcionou de Portugal e vigoraram aqui até 1917, quando entra de boa o Código Civil Brasileiro, se referem a questões processuais. As normas legais citadas só de processo. Menos de 10% do material pesquisado utiliza-se de doutrina. E entre 1885 e 1915 não há qualquer referência à lei. Esse é o tal positivismo jurídico do século XIX, positivismo legalista, do juiz boca da lei. Isso nunca existiu. Vejam que coisa curiosa como nós compramos as ideias equivocadamente. Nesse aspecto, eu vou me aproximando do fim, eu tenho aqui um outro texto maravilhoso do professor Carlos Bastidi Rorba, atual ministro do Tribunal Superior Litoral, meu colega da Faculdade de Direito Lago São Francisco. Ele foi pesquisar a obra de Carlos Maximiliano. Eu não sei aí se na Federal do Maranhão ainda se estuda o Carlos Maximiliano nas cadeiras de hermenêutica, que é uma obra de um século já, hermenêutica e aplicação do direito. E ele foi procurar os textos do Carlos Maximiliano e um texto atual do ministro Barroso. E ele simplesmente concluiu o seguinte, vejam que coisa curiosa, olha os textos do Carlos Maximiliano de 1924. A tendência racional para reduzir o juiz a uma função automática, apesar da infinita diversidade dos casos submetidos a seu diagnóstico, tem sempre e por toda parte sobrado ante a fecundidade persistente da prática judicial. Ou ainda, sempre que for possível, sem fazer demasiada violência as palavras, tão restritivamente se interprete a linguagem da lei que se torne constitucional a medida, a interpretação conforme a Constituição. E o que o professor Carlos Bastidi vai dizer? Com base nessa, mais do que resumida análise, é possível concluir, a menos que Carlos Maximiliano seja o precursor da nova hermenêutica brasileira e John Marshall, o pai do pós-positivismo, que não se está diante de uma revolução em termos de interpretação do texto constitucional. É assustador o que o nosso Carlos Bastidi Rouba vai concluir. Talvez Carlos Maximiliano fosse um neoconstitucionalista sem o saber ou muitos dos principais fundamentos do novo constitucionalismo estejam na obra desse jurista nascido em 1873 e falecido em 1960, sem que os créditos lhe hajam sido reconhecidos. Nesse sentido, nós temos uma expressão que vem lá da Revolução Francesa que era permitido supor que, tal qual Cronos, a Revolução devorasse cada um dos filhos. Porque o Pierre Verginot vai dizer que os grandes líderes da Revolução Francesa que guilhotinaram o Luís XVI acabaram eles mesmos sendo devorados e guilhotinados. E o professor Mathias Iestet vai também meio que dizer que a Revolução dos Direitos Fundamentais devora os seus filhos. Nesse sentido, nós temos uma espécie de problema de um tribunal constitucional que devora os próprios filhos ou de uma sobreconstitucionalização. Na medida em que, se nós constitucionalizamos tudo, tiramos os espaços do direito ordinário e criamos uma espécie de tribunal constitucional como uma instância superrevisora dos tribunais ordinários, esvaziando o papel do juiz ordinário, um tribunal constitucional como um juízo duplamente constitucional do direito privado e um tribunal sem guardião, um guardião da Constituição sem guardião. E, finalmente, o último capítulo da minha fala, tenho aqui a imagem de Savigny à esquerda e Rilke à direita, a questão da ponderação que é um tema que me preocupa muito. Esse texto de Rilke que está disponível aqui, eu coloco a referência no próximo slide, é perturbador, ele é devastador. Rigidez normativa deve produzir certeza do direito. Certeza do direito sempre foi o desejo do cidadão. Queremos saber como devemos nos orientar. Quais são as punições, quais são os ganhos? Rigidez normativa deve produzir confiança no direito. Rigidez normativa deve ser geral de tratar todos de maneira igual. Ao fim e ao cabo, trata-se de justiça na terra. Ao contrário do que ocorre com a ponderação, ela ajuda no caso concreto, ela se aproxima da equidade. Ela fez a ponderação uma carreira surpreendente, de meio decisório da filosofia, da moral, da ética, da política, a auxílio do jurista. De auxílio do jurista, a solução para todos os problemas de exceção à bala de prata metodológica da nossa prática jurídica. A ponderação virou uma espécie de bala de prata metodológica. Essa dupla transformação do funcional, funcional do não jurídico para o jurídico e depois dentro do próprio jurídico merece nossa atenção, tanto atual como histórica, na teoria e na prática do direito. É de ficar sem fôlego lendo esse texto do Huckert. Da mesma maneira que o Chris Tomale em um texto publicado na Revista de Direito Civil Contemporâneo vai dizer que essa contaminação do direito privado acaba esvaziando a própria ideia de constitucionalização. Nesse sentido, eu trago aqui a imagem do Gollum simbolizando a visão preconceituosa que muitos têm com os civilistas para mostrar que nós nunca tivemos nenhum problema com a ideia de função social do contrato, função social da propriedade, o caráter social do direito. É mais uma caricatura. Lafayette Rodrigues Pereira, o conselheiro Lafayette, comentando as ordenações do reino, vai dizer que elas eram incompatíveis com a Constituição de 1824 ao estabelecerem regras discriminatórias entre nobres e prebeus. Mais ainda, olhem esse texto do Bevilaco, ele parece ser um panfletário marxista perigosíssimo daqueles que foi preso durante muito tempo do século XX por ser contrário ao regime. Olhem o que o Bevilaco, o pai do Código Civil em 1886, diz não é preciso extinguir a propriedade territorial como você tem pretendido, porém tirar-lhe o vício que faz dano à sociedade. Os grandes proprietários vivem de arrendar suas terras, formando toda a sua opulência com o trabalho do rendeu e do operário. é uma opulência com o trabalho do rendeu, é uma classe de grandes parasitas e tanto mais perigosos quanto mais fortes são. Na Inglaterra e outros países da Europa, em que esse emenante visto da propriedade do solo assume proporções descomunais, clamores enérgicos já se tem feito ouvir, urge que sejam tomadas providências no sentido de cortar o mal que desse ponto surge se alastrando todo o organismo social, entre elas a proeminência indubitavelmente o desenvolvimento da pequena propriedade. É incrível, não é? Isso, na verdade, me faz relembrar uma frase de Carlos Marques que está aqui no visual mais moderno, no visual 2.0, que pode se colocar na Constituição tudo o que se quiser, contanto que não se aplique. Estar na Constituição não é uma garantia. Professor Roberto, muito obrigado. Para saber mais, eu recomendo que vejam, consultem. Não sei se a UFMA tem a Revista de Direito Civil Contemporâneo, mas recomendo que incluam aí no seu acervo. É uma revista que está completando oito anos, é um esforço que a gente tem tido, a Federal do Mariano está presente na revista e a minha tese de livre docência cuja segunda edição já está esgotada. Eu tenho que trabalhar e liberar a terceira edição já com o meu. Muito obrigado pela paciente e afetuosa atenção das senhoras e dos senhores. professor Otávio Luiz, nós agradecemos muito a sua participação, a sua palestra. Basta ver aqui pela reação dos nossos ouvintes no YouTube, ou seja, todos eles aqui elogiando, aula excelente, excelente iniciativa, foi muito bom, que aula, que reflexão excelente, excelente palestra. Então, professor, essa reação aqui do nosso público na internet diz muito sobre a qualidade da sua palestra, que realmente foi muito boa, muito interessante. Eu quero aqui também aproveitar para saudar os professores, membros do colegiado que estão aqui presentes na nossa mesa, o professor Cláudio Guimarães, a professora Marcia Aide, o professor Nilton Ramos, o professor Paulo Alberto, agradecer também aos integrantes do NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa em Ciências Criminais, que também nos ajudou profundamente. E aqui, professor, queria fazer uma primeira pergunta que consta aqui do nosso chat, que diz assim, é feita pelo Ronald Luiz Neves Ribeiro Júnior. Professor, a diminuição do formalismo pode ser relacionada ao avanço tecnológico que exige comunicações mais objetivas e a necessidade de aproveitamento da quantidade de informações disponíveis hoje? Muito bem, doutor Ronald Luiz Neves Ribeiro Júnior. Obrigado por sua pergunta. Quando a gente discute sobre o formalismo, é importante destacar dois níveis do problema. Há uma questão relacionada ao formalismo como uma categoria filosófica, matemática, gramatical, jurídica, e que ela foi contaminada, doutor Ronald, por um preconceito. Como eu disse, se até os evangelhos atacam o formalismo, chega a ser curioso que o formalismo tenha sobrevivido tanto tempo, e eu coloco uma espécie de escala temporal do formalismo lá ao final dos anos 60, de sua grande debacle. esse é um ponto. E que, no caso do direito, particularmente, e uma das telas que eu apresentei serve para expor isso, no caso do direito, paradoxalmente, o formalismo é bom, porque ele traz segurança jurídica. Isso é algo surpreendente. O formalismo, que durante muito tempo foi atacado no direito, hoje, eu defendo isso, uma fuga para o formalismo, como uma espécie de proteção contra o abuso hermenêutico, o abuso na interpretação do direito, o abuso na aplicação do direito. Esse é um ponto. Agora, quando a gente analisa o formalismo em outros fenômenos, e aqui eu vou para o campo estético, o campo da arte, o campo da moda, aí é uma discussão diferente, na qual eu posso ter um juízo sobre a sua bondade ou não. Roberto, alguém pode chegar para mim e dizer o seguinte, olha, seria muito melhor que se desse aqui uma palestra de camiseta e shorts, isso não vai afetar nada da qualidade do que você está falando. Muito bem, essa é uma discussão válida. Ou alguém vai dizer o seguinte, você pode ser mais informal no texto jurídico, isso é um debate também que pode ser travado. Qual é o problema da linguagem no caso do direito? Por que, por exemplo, eu não defendo o informalismo na linguagem jurídica? E, por favor, não confundir. Eu não estou falando da linguagem bacharelês, que eu tenho uma verdadeira versão. Em textos científicos, podemos ficar usando data máxima vênia, coisas parecidas. Isso não é isso. É que, como nós compartilhamos de uma base comum linguística para expressão de fórmulas, nós temos um grande problema. O matemático, ele pode falar muito mal o português, porque a linguagem dele é a matemática, são os algarismos, são as fórmulas. Ele raramente vai usar o léxico para expressar o seu pensamento. O químico, o biólogo, o físico é da mesma maneira. Nós não. Nós compartilhamos uma base linguística da linguagem vulgada, da linguagem ordinária, da linguagem comum. Então, quando a gente precisa ter esse compartilhamento, é como se nós fôssemos condôminos ou sublocatários de um imóvel e nós precisássemos compartilhar peças do vestuário, compartilhar objetos, roupas, etc., com outras pessoas com finalidades diferentes. Então, esses signos de linguagem no direito, eles precisam ser preservados. Por isso que eu não sou a favor da chamada simplificação da linguagem jurídica naquilo que é jurídico. Eu não estou dizendo que eu tenho que falar como o nosso querido Celso Antônio em Bandeira de Melo vai falar de lés a lés e aquelas expressões arcaicas. Não é isso. É que casa é casa, morada é morada, residência é residência, domicílio é domicílio. Citação, intimação, notificação, são coisas diferentes mesmo, porque são essencialmente diferentes, porque tem uma linguagem técnica. Diferenciar a pretensão de ação, de encargo, de ônus, direitos subjetivos, isso é a nossa linguagem. É a mesma coisa que pedir que um matemático elimine a separação entre a hipotenusa e os catetos. seria algo impensável. Ronald, espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado, professor. E o Ronald, ele também faz uma outra pergunta. O Ronald está com uma participação muito boa aqui. Ele diz assim, a pandemia da COVID-19 acelerou, é uma pergunta, a pandemia da COVID-19 acelerou a diminuição do formalismo ante as urgências, a exemplo da maior celeridade na aprovação mundial das vacinas pela eliminação de procedimentos tradicionais de registro? Olha, é muito interessante a pergunta, porque tem a atualidade aqui da COVID-19. essa questão, ao meu ver, acho que ela é mais ligada a estados de guerra do que a outra coisa. Se nós observarmos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, que foram as grandes guerras que o século XX conheceu, a Guerra da Iugoslávia, é muito comum haver essa flexibilização de procedimentos, porque a demanda por respostas médicas, militares, era muito maior. Portanto, nós perdemos em termos de formalismo, sim, mas por conta de um estado de guerra. E qual é o problema? O problema dessa flexibilização está ligado ao risco. e se entendeu que era barato pagar esse risco, pagar o preço dessa flexibilização para ter vacinas. Foi isso que aconteceu. Mas isso já aconteceu antes, aconteceu em outras guerras e foi mais um juízo de custo de oportunidade. Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado, professor Otávio Luiz. Agora, nós estamos sem mais perguntas. Deixa eu... Eu vou só dar mais uma checagem aqui. Então, nós estamos agora sem mais perguntas e queremos, em nome do programa de mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, agradecer muito a sua presença. nós sabemos da sua agenda, que é muito corrida, professor da Universidade de São Paulo, diretor da área de Direito da Capes, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, são muitas as suas atribuições e reservar um espaço para estar aqui conosco é motivo de grande orgulho para nós, de grande satisfação, de grande honra. muito obrigado, professor Otávio Luiz Rodrigo Júnior e esperamos poder contar em outras oportunidades com vossa excelência conosco. Obrigado. Eu sou Roberto Heloso, eu cumprimento a todas as professoras, todos os professores, nossos queridos alunos, nossas alunas, com uma grande satisfação. Eu quero dizer que a minha presença aqui, de fato, professor Roberto, eu acabei de chegar de Belo Horizonte, vim lá por Guarulhos, para não faltar aqui com o meu compromisso, com a minha palavra, é também um prestígio a essa casa e a todos os seus docentes e, em particular, ao doutor Roberto, que é um grande brasileiro, um grande acadêmico, uma pessoa que honra as letras jurídicas maranhenses e brasileiras e um amigo distinto, uma pessoa que teve um trabalho esplêndido à presidência da Juf e eu tenho certeza, doutor Roberto, que o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão deve muito ao seu esforço, ao seu trabalho. Muito obrigado e muito boa noite a todos que nos prestigiaram. Obrigado e boa noite a todos. e muito boa noite a todos. e muito boa noite a todos. Vamos lá.